rapidinho, rapidinho. Agora é bolinha. Vamos lá, bolinha. Meu Deus, já! Nossa, eu não tenho tempo de preparar. Oi, meus chuchus! Oi, gente! Lidos e maravilhosos. Então, hoje eu tô com o tio Lucas! Que legal! Vamos fazer uma slime e dessa vez vai ser a parte 2 do desafio que eu fiz no canal dele, que é o slime As Cegas. Nossa, no meu canal Ah, não tô dando conta, né? A galera tem que ir lá assistir. Sim, depois que acaba esse vídeo, você tem que ir lá. Tá bom? Ficou super legal a nossa slime. Ficou maravilhosa e foi super surpresa pra gente. E agora a nossa tentativa é fazer de um jeito diferente, né? É. Tô com medo também. Então conta pra eles. Eu tô com muito medo de como é que vai ficar. Vai ficar legal. Conta pra eles agora como funciona. A produção vai colocar duas colas, vamos dizer assim, duas colas. Eu quero pegar uma cola lá, eu quero duas marcas diferentes. É, duas marcas diferentes. Daí nós vamos colocar as vendas. O nome do desafio é slime e as cegas. É. E daí a produção vai fazer assim e a gente tem que pegar com os olhos andados. Sim. E aí vai ter glitter, vai ter corante, vai ter massa de EVA. Vai ter um monte de ingredientes. ingredientes pra deixar nosso slime bem legal. Tudo com os olhos andados. A ideia é fazer uma slime linda e maravilhosa. É. Mas se ficar uma mistura de ingredientes meio assim, né? E outra coisa, não vai ficar certinho. Um aqui e um aqui. Vai estar espalhado pela mesa, gente. Ai, ai, ai. Vamos lá? Vai ser difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar? Ah, então foi. E é muito estranho fazer slime com olhos andados, né? É muito... Ui, diferente. Vamos lá. O meu tapa olho é de macaquinho, o seu é de monstrinho. Monstrinho. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Qual cola que a gente tem de opção? Da Mercury e da Acrelex, né? Acrelex, eu acho que é. Eu acho que eu quero fazer a da Mercury. Faz bastante tempo que eu não faço com ela. É, tá. Ih, caiu. Não peguei a da Mercury. Ih, caiu, gente. Ai, eu queria tirar. Já pegou a sua? Peguei. Ah, eu peguei a Mercury. Peguei a da Acrelex. Eu peguei a Mercury. Então, vamos colocar no potinho. Então, vamos lá. Ai, a minha tem mais água. Qual dessas duas slime vocês acham que vai ficar melhor, gente? Escrevam aí nos comentários. Coloca aí embaixo. Ou é Roberta ou é Lucas. Tio Lucas. Meu Deus. Que isso, Roberta? Preto. Ai, acho que já tá bom. Tá bom? Que falta de educação. Nossa senhora, vem na minha casa, no meu estúdio, fazer esse tipo de coisa. Vai, próximo ingrediente. Vamos lá, próximo ingrediente. Próximos, né? Agora é o que? Produção. Corante. 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 Eu quero... Meu Deus. Corante aqui. Ai. Eu queria pegar o Violeta. A minha espátula caiu na minha perna. Ai, 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 ai. Eu não faço a menor ideia da cor que tem aqui. Nem eu. Essa não dá pra saber o que a gente pegou, porque é igual. Deixa eu ver. É, não dá, né? Eu vou saber se pegou uma cor ou outra, mas... Eu vou dar uma misturada aqui. Aqui. Meu Deus. A minha perna, gente, tá cheia de cola. Ai, ai, ai. Mas você misturou a cola antes de ter ingrediente? Vai misturar a cola antes de ingrediente. Pra quê? Me explica. É, cola com cola. É. É a Roberta, né? É a Roberta, né? É a Roberta, assim. Vamos lá. Próximo ingrediente. Talco e óleo de bebê. Não, óleo paixão. É, tá. Óleo corporal. Isso. Eu quero talco. Eu quero o óleo. Porque eu prefiro o óleo. Meus três. Ai, peguei. Ai, peguei talco. É, óleo. Tentando bastante talco porque essa cola... Eu adoro esse óleo. Essa cola, ela demora um pouco mais pra te levar. Eu já coloquei o óleo. Eu espero que eu tenha colocado. Hum, o cheirinho tá bom. Nossa, muito bom. Vou sentir daqui. Pronto. Agora é espuma ou hidratante? Tá. Eu quero... Eu quero um hidratante. É. Não, dessa vez eu... Meu Deus. Ai, peguei espuma. Fala que eu quero hidratante porque no outro eu peguei espuma, então... Dessa vez eu peguei espuma. Estão dando spoiler do outro vídeo. Ah, pois é. Só um, vai. Tá saindo? Tá. Capricha na espuma aí, hein. Foi. E agora? Tô super curioso. Ai, eu também, eu quero ver. Qual cor será que ficou? Eu quero... Agora é glitter. Glitter. É glitter. É roxo e rosa. Eu quero roxo. Pra combinar. Peguei. Peguei. Acho que esse aqui tá lacrado. Ah, deu. Consegui. Como é que abre esse? Abriu? Esse tava lacrado. O meu tava lacrado. Ai, eu vou pôr tudo, vai. Vou pôr o potinho inteiro. Posso pôr também? Pode. Meu Deus. Espero que eu tenha colocado dentro do potinho. Eu também. Ai, eu quero muito ver a minha. Tomara que não esteja feia. Gente, comentem aí qual slime tá ficando mais bonita. Qual vocês acham? Gente, vai aqui embaixo e curta e se inscreve no canal. E não se esquece que depois desse vídeo vai lá no canal do Tio Lucas pra se inscrever e curtir o vídeo dele. Que a gente fez dois vídeos lá no canal dele e tá muito legal, gente. Vai lá. E agora vai aqui embaixo. Dá um like. É rapidinho, rapidinho. Agora é a bolinha. Vamos lá. Bolinha. Meu Deus, já. Nossa, não dá nem tempo de preparar. Peguei, peguei. O que é isso aqui? Ah, o aqui. Eu não vou colocar tudo. Vou colocar... Eu vou colocar tudo. Calma aí. Eu acho que... Gente, eu espero que eu esteja fazendo uma cor bonita. Dessa slime, gente. Pelo amor de Deus. Imagina virar até o canal da Roberta fazer um fiasco. Não dá, né? Eu espero que a minha seja maravilhosa. Pronto. Não vou nem mexer muito. E aí a massinha, vocês vão colocar de olhos vendados ou de olhos... Ou vão primeiro ativar? Vão primeiro ativar, né? Vão primeiro ativar. Pode tirar. Já? É isso. Então vamos... Olha. Roxo. Tá roxo as duas? Roxo com rosa. Glitter rosa. Ah, ficou legal. Ai, que lindo. Nossa, acho que eu exagerei no glitter. Eu também. Nossa. Meu Deus, a minha tem mais glitter do que cola. Olha. Olha isso. A minha tá praticamente ativada. Mas ficou uma cor bonita, vai? Ficou maravilhosa. Olha isso. Então vamos ativar. Com cuidado agora. Eu coloquei corante na minha. Sim. Ropo. Ropo. Tu pegou o corante roxo? Acho que rosa. Eu peguei o roxo. Mas por que o senhor ficou roxo? Por causa do glitter. A cor do glitter. Ah, porque o glitter soltou um pouquinho. E o teu foi em rosa. Glitter rosa. O meu foi glitter rosa com corante roxo. E o meu foi ao contrário. Mas ficou lindo? Ficou. Ainda tem a massa de EVA? Pode ser que mude tudo que tem na outra. Não podemos dar spoiler. Não podemos dar spoiler. Coloca um fim na hora. Por isso que a galera tem que ir lá assistir. Porque aconteceu, gente, uma coisa impressionante, né? Sim, que a gente não esperava. Nossa, foi incrível. Vou mexer agora. Nossa, tem muito glitter. Demais. Eu acho que... Acho que não vai dar pra mexer de tanto glitter. Vai, daqui a pouco vai ficar uma glitter slime que não vai nem esticar, eu acho. Nossa, acho que eu exagerei mesmo. Demais. É que a gente gosta do exagero. A gente não gosta de ficar economizando. Meu Deus, tá tudo grudado. Mas olha como tá brilhando. Pera aqui. Não tá grudado. Gente, olha lá o glitter grudado. Não tá nem ativando, ó. De tanto glitter. Meu Deus. Do tio Lucas eu sou até mais ativado que a mulher. Não, não tá ativando, ó. Acho que eu exagerei mesmo no glitter, gente. Olha aqui. Gente, eu tô usando o ativador do tio Lucas e é um pouco diferente do jeito que eu faço. Então, tio Lucas, explica aí como é que você faz. Então, a minha receita de Borax, pra quem me assiste lá no canal, eu gosto de usar uma colher de café e eu gosto de usar a colher medida pra sempre ficar a mesma medida. Então, eu tenho uma colher de café de Borax pra 250 ml de água. Viu, gente? Aí ela fica sempre igual. Eu gosto de fazer o ativador um pouquinho mais forte. Eu acho que eu vou começar a fazer que nem do tio Lucas, hein? É, vai por aí que você vai longe, hein? É porque se eu fizer o ativador muito fraco, a slime amolece mais rápido, porque acaba colocando muito o ativador. Ou seja, muita água. Gente, vou falar mais uma vez que eu falo essa mesma coisa em todos os vídeos. O pozinho do Borax, ele queima em algumas pessoas e outras pessoas não. Não é queima. Não, não queima. Não é queima. Como é que fala? Dá uma reação alérgica. É, isso aí, gente. Tem gente que dá, tipo, já teve uma amiga minha que deu na mão dela, fica meio estranho. Fica avermelhado. Sim. É, o que muita gente fala que é um mito é que o Borax queima. Não, o Borax não queima. Esse preparo de Borax é muito fraco. Ele pode, sim, dar uma reação alérgica. Algumas pessoas, tem gente que tem alergia e a mão fica avermelhada, coça. E se o pessoal coça demais, pode ferir a mão. Mas é importante dizer que é bom ter o cuidado, né? É um produto químico. Então, claro, isso aqui, você não pode pegar no pó do Borax com a mão, não pode brincar com essa água. Né? Mas queimar, queimar, não, gente. Não vai queimar. Não queima. E agora é aquele mesmo processo de sempre. Coloca o Borax, mistura, 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 coloca o Borax até ela começar a desgrudar do pote, né? Então vamos ativar e daqui a pouco a gente volta? Aham. Vamos lá. Slimes prontas! Gente, a minha ficou um pouquinho dura, porque aqui tem muito glitter. As duas. E o glitter ficou quase uma areia cinética. Verdade. Parece muito quando eu misturei slime com areia cinética. Nossa, ela é que ficou muito diferente. Uma textura que eu nunca tinha feito. Ela não tá dura, de slime dura. E não tá ruim, não tá? Não, não tá. Mais a cor que eu na massa de EVA, acho que vai dar uma melhorada. Acho que vai melhorar. Ó, tá vendo? Tá com muito glitter, mas tá brilhando pra caramba. Ó, que linda. Slime de carnaval. Sim. Carnaval, né? Estamos gravando no carnaval. Então, bora pôr as vendas. E agora, massa de EVA. Rosa e roxo. Eu quero roxo. Eu quero roxo. Isso, os dois querem roxo. Sim, mas você pegou corante rosa. Mas a minha slime tá roxo. Não, eu quero roxo. Ai, não. Pode abrir? Ah, não. Vamos misturar primeiro. É, misturar primeiro. Vamos ver se a gente teve sorte. Ai, que gostoso. Acho que agora a minha slime vai melhorar um pouquinho. Também acho. Eu acho que depois que a gente tirar a venda, a gente não vai saber qual que foi a coisa. Sério? Será? Acho que sim. Tomara que eu tenha pegado o roxo. Eu também. A minha slime tá melhor já. Deu pra sentir uma diferença? Ah, agora sim, ó. Tá esticando, eu acho. Deu? Podemos tirar a venda? Já. Eu peguei o roxo. Pegou? Eu peguei o roxo. Ah, você pegou, mas não fez muita diferença. Não fez diferença. Mas tá melhor? Não, mas agora sim a minha, ó. Olha. Tá uma delícia. Olha esse glitter. Nossa, brilha muito. Imagina se tivesse feito com uma clia. Então... Devia ter feito com a cola clia do tio Lucas. Verdade. Fica pra próxima. Olha, mas eu amei. Eu gostei também. Faz clique? Acho que faz. Faz. Não, a minha não faz porque tem muito glitter. A minha faz. Nossa, a minha não faz nada, ó. Olha. Tá parecendo areia, gente. Não se esquece de ir lá no canal do tio Lucas. Agora que o vídeo já tá acabando, vai no canal do tio Lucas que tem dois vídeos muito legais pra vocês verem. E também os outros vídeos, né? Sim, tem muitos vídeos legais. Um beijo e tchau. 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 Tchau.